Você conhece os 7 tipos de hipertensos que existem? No vídeo de hoje eu vou te falar sobre essa informação que é muito importante. Sim, são 7 tipos de pessoas com pressão alta. E é importante você verificar qual é a sua situação, que tipo de hipertenso você é caso você tenha pressão alta, ou também caso você tenha um familiar com pressão alta e considere fundamental conversar com esse familiar e ensinar sobre esse assunto aqui. Que tipo de hipertenso você é? E sabe por que é importante você saber qual o tipo de hipertenso você é? Isso mesmo. Você acertou se respondeu porque isso define qual é a meta de pressão arterial você precisa alcançar com o tratamento. A pessoa com pressão alta precisa ter uma meta de tratamento, que é o valor ideal de controle da pressão para ter menores riscos para a saúde do coração, para a saúde cardiovascular. Como eu ainda não vi nenhum canal médico aqui no YouTube falando sobre os 7 tipos de hipertensos, eu só tenho uma coisa para te pedir. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus familiares e amigos. Manda pelo WhatsApp, compartilha na tua rede social. Existe muita gente no nosso país com pressão alta e compartilhar essas informações com certeza vai contribuir para melhorar a saúde dessas pessoas. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e essa é a minha pílula de saúde de hoje. Bora para o vídeo! O primeiro tipo de hipertenso sobre o qual eu quero te falar é o hipertenso de risco baixo ou moderado. A pessoa tem basicamente somente alterações nos níveis de pressão, mas não apresenta outros fatores de risco para a doença cardíaca. Quando eu falo de risco baixo aqui, eu estou falando de risco cardiovascular. Tem outros vídeos aqui do canal em que eu explico o risco cardiovascular. O link está aqui em cima para você ver depois. A meta de controle da pressão para uma pessoa considerada hipertenso de baixo ou moderado risco é ficar com a pressão arterial abaixo de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Ou seja, na linguagem mais popular e coloquial, tem que ficar com a pressão abaixo de 14 por 9. E aí eu quero te falar agora os seis tipos de hipertensos em que a meta de controle da pressão deve ser mais apertada, mais ajustada. Nessas seis situações, se você estiver em alguma delas, a meta de pressão é ficar com valores abaixo de 130 por 80 ou 13 por 8. As seis situações são o hipertenso de alto risco. Eu já vou te explicar o que é alto risco. O hipertenso com doença coronária. A pessoa já teve algum evento isquêmico do coração, infarto ou angina. Essa é outra situação. O hipertenso com história de acidente vascular cerebral, com história de derrame. O hipertenso com insuficiência cardíaca. O hipertenso com doença renal crônica. E o hipertenso diabético. Se a pessoa tiver alguma dessas situações, for hipertenso e tiver também diabetes, ou qualquer uma das situações que eu listei aqui, o alvo de tratamento para pressão é ficar abaixo de 130 por 80, de 13 por 8. É muito importante você, junto com o seu médico, com as orientações do seu médico, buscar atingir esse objetivo no tratamento. Buscar o 13 por 8. E tem uma coisa que também é muito importante e eu também preciso te falar. Principalmente para as pessoas com hipertensão e doença coronariana, para o hipertenso com insuficiência cardíaca, e para o hipertenso com história de derrame prévio. Principalmente para esses tipos de hipertensos, uma pressão muito baixa também pode não fazer bem. Nessas situações que eu falei, o ideal é que não se atinja valores muito abaixo de 120 por 70, ou 12 por 7. E aí, dito isso, a gente já pode concluir que, no geral, para o hipertenso com esses fatores de risco, o alvo de tratamento é ficar com a pressão sistólica entre 12 e 13, e a pressão diastólica entre 7 e 8. Ou seja, entre 12 por 7 e 13 por 8. E aí eu te disse há pouco que ia te explicar depois o que é hipertenso de alto risco. Alto risco é hipertenso com três ou mais fatores de risco, como fumar, como ter colesterol ruim alto, obesidade, valores mais elevados de pressão arterial, além das situações que eu já citei, ter tido doença isquêmica do coração, insuficiência cardíaca, derrame no passado, doença renal crônica e diabetes. Essas situações são hipertensão com alto risco. Agora, para finalizar, eu vou te resumir as quatro mensagens principais desse vídeo. Mensagem número 1. Nos hipertensos de risco cardiovascular baixo ou moderado, a meta de tratamento é alcançar valores inferiores a 14 por 9. Mensagem número 2. No hipertenso com doença arterial coronariana, a meta terapêutica é obter pressão arterial menor que 13 por 8, mas a pressão arterial diastólica deve ser mantida com valores acima de 7, acima de 70 milímetros de mercúrio. Mensagem número 3. Para os hipertensos com insuficiência cardíaca ou com o episódio prévio de derrame, o tratamento antipertensivo deve ser titulado até alcançar a meta da pressão arterial menor que 13 por 8, mas a pessoa com doença das coronárias em uma idade mais avançada, que é muito comum, limita essa redução da pressão arterial até 12 por 7. E para finalizar, a mensagem número 4. O tratamento da hipertensão nas pessoas com diabetes deve procurar manter valores menores que 13 por 8 também, mas evitando uma redução mais acentuada da pressão arterial para valores abaixo de 12 por 7. É muito importante você saber essas informações. A gente precisa saber qual o alvo, qual a meta de tratamento para a pressão alta. Eu espero que tenha sido útil e que você tenha gostado desse vídeo. E para me ajudar a fazer o canal chegar em mais pessoas, só te peço uma coisa. É simples, mas pode me ajudar bastante. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você considera que possa ajudar. Eu sou o Carlos Cunha, sou médico de família e essa foi a minha pílula de saúde de hoje.